Música Saindo diretamente do projeto lá, quando estreando na linha principal da parte 22, nós temos dois oposentantes da moda masculina, Anny Costa e Alba Encontro. Música Estamos aqui com o Arnaldo Ventura, ele vai falar um pouquinho pra gente das inspirações pra coleção, e também do que tu saiu do projeto Lab, que tá estreando na Casa de Criadores no line-up principal, e tu falasse um pouquinho pra gente sobre isso. É super legal, assim, eu vim do Lab, uma experiência muito boa agora no line-up, e assim, eu sempre fiz masculino, e agora eu tô colocando a passarela um pouco no meu masculino, porque o desfile é maior, agora a gente pode ter essa oportunidade de colocar um desfile maior. E a expectativa pro desfile, como é que tá? Tá nervoso, ansioso? Ah, eu tô meio inestensiado já, mas a sensação é como se fosse o primeiro desfile. Música 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 E assim, a coleção é inspirada, é Canto pro Mar, tema da minha coleção, qual dá a história dos pescadores, que nessa viagem deles, eles encontraram o Permanjá, e minha coleção feminina tem um leve toque de áfrica. Música 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 Música